Para fazer o ketchup, eu vou refogar o alho e a cebola em duas colheres de sopa de azeite. Agora que o alho e a cebola já estão douradinhos, eu vou acrescentar as sementes de tomate. Agora é só colocar todos os outros ingredientes. 85 ml de vinagre de maçã, uma colher de café de canela em pó, uma colher de café de cravo em pó, uma colher de café de pimenta da Jamaica, uma colher de café de cúrcuma, uma colherzinha de café de gengibre ralado, uma colher de café de alho em pó, uma colher de chá de molho inglês, uma colher de chá de shoyu, 3 colheres de sopa de melado de cana, 2 colheres de chá de páprica defumada. Depois de 15 minutos, ele vai estar assim. Se tiver ácido, você pode corrigir com açúcar mascavo. E depois de mais 15, assim. Agora eu vou passar o nosso ketchup no mixer. Tá prontinho. Só passar por um vidro ou por um pote hermeticamente fechado, que ele dura na geladeira por até duas semanas. Tchau, tchau, tchau.